Que a TV Grobo, gente, já exibiu muitos programas que hoje em dia viraram Lost Media, mídias perdidas ou arquivadas em sua programação, a gente já tá ligado. Agora, vocês sabem o que foi que eu descobri, gente, recentemente, graças ao canal Café com Dubrage, aliás, eu devo até esse vídeo aí, esse material do Lost Media de hoje, eu peguei do canal dele, né, o vídeo que ele postou com a chamada do programa, muito obrigado, viu, Café com Dubrage, tô dando aqui os direitos do vídeo a você, espero que você entenda, não bloqueie meu vídeo nem nada, porque eu tô aqui apenas pra trazer mais reconhecimento pro seu ótimo trabalho e também divulgar aí sobre esse programa, que eu achei um programa muito estranho e ao mesmo tempo muito interessante e diferente, eu nunca tinha visto um programa desse em lugar nenhum, eu pesquisei no Google pra ver se eu achava alguma coisa, não achei nada, nem em grades antigas, né, é até um pouco difícil de você tentar meio que deduzir quando é que foi exibido isso, eu acredito que pode ter sido exibido entre 97 e 98, pelo que eu perceba, eu fico mais um pezinho assim que foi em 97, mas eu não tenho certeza, mas eu sinto assim que deve ser em 97, mas é um programa bem Lost Media, bem esquecido, e eu quero saber de você aí que tá me assistindo, né, se você já assistiu esse programa, se você tem alguma vaga à lebrança, se você pode me ajudar a identificar os autores, enfim, um monte de coisa, então bora conversar um pouquinho melhor sobre esse programa aí, gente, porque olha, Lost Media é uma das maiores Lost Mídias da Globo, acho que ninguém no YouTube fez um vídeo comentando sobre essa Lost Media, ninguém, vai ser somente esse vídeo meu e a chamada do canal do Café com Dubrage, bora saber melhor sobre isso, mas antes eu quero pedir pra você que é novo ou nova e ainda não conhece o Lost Media, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, também dá uma passadinha no meu Instagram, fã do Bom Dia Oficial, que eu tô sempre comentando lá, gente, né, interagindo com vocês nos stories, através também dos directs, enfim, é muito importante, tá? Dá uma passadinha lá. Ai, bora comentar sobre essa Lost Media, daqui a pouco eu tô de volta. Neste sábado estreia Contatos Mais Que Imediatos. Você vai conhecer a gente especial, eu mesma e XPTO. Estamos fazendo contato com a Terra para descobrir esse paraíso das ciências. tem coisas que você nem imagina. Vamos experimentar? Vamos descobrir? Pois então, venha comigo. Assista sábado às 7h20 da manhã. Contatos Mais Que Imediatos. Um programa da Fundação Roberto Marinho. Só por essa chamada, a gente já pega algumas coisas bem interessantes, né, gente, sobre como era esse programa. A gente percebe aí que é uma chamada de estreia. Eu não sei de quando foi que estreou, se foi 96, 97 ou 98. Lá no Café com Dubragem, ele colocou na descrição que a gravação é entre 97 e 98. Mas eu também coloco 96 aqui, porque eu acredito que esses dois anos aí, combinam com a proposta do sábado da Globo ali, né? Que tinha os programas educacionais, tinha uma série ali, depois tinha o Xuxa Parque. Acredito que talvez seja mais ou menos ali naquela faixa ali, depois do Globo Ecologia, Globo Ciência, que passava. Eu acredito, tá, gente, né, que esse programa, ele era um programa da Fundação Roberto Marinho, que talvez até passou no futuro, não sei se no futuro naquela época já existia, mas provavelmente deve ter passado no futuro também. E a gente percebe que é um programa bem interessante, que eles, de certa forma, fazem uma referência a um filme dos anos 70, mais precisamente de 77, chamado Cultatus... Ai, me esqueci o nome, é Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Eu acho que é, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Eu acho que é o nome do filme. E eles fizeram, né, meio que até um trocadilho com esse título, né? Contatos mais que imediatos, né? Bora ver mais aqui alguns detalhes aqui, ó. Pelo que a gente percebeu, essa chamada é uma chamada de estreia, onde tinha essa personagem chamada Eu Mesma, e pelo jeito o cenário é todo tecnológico, né? Ó o Antônio Calone aí, gente. É o Antônio Calone, pra quem não sabe, viu? Eu dei uma olhada lá na filmografia dele, gente, nem consta esse programa, meu Deus, pra você ver como esquecido é. Ó, todo azul, meio que inspirado no gênio da lâmpada de Aladdin, né? E passava sábado 7h20 da manhã. Um horário bom é que realmente eu me lembro que tinha alguns programas educacionais naquela faixa, né? Eu me lembro que tinha o próprio Globo Ecologia, Globo Ciência, Tio Ação, com o Serginho Groisman, que é outro programa que é Lost Media, que a galera não comenta muito, embora o Ação tem muita chamada também, muito material pra gente pegar na internet aí. Mas é um programa também que a galera meio que esqueceu. Agora o Calone tá engraçado de gênio, né, gente? Muito engraçado. O nome dele é T, T sei lá o quê, B2, um negócio assim. Não consegui lembrar direito, não. Meu Deus do céu. É um programa bem, bem divertido, né? Será que a Globo tem preservado, gente? Deve ter preservado. Agora eu acredito que esse programa aí não deve ter passado de uns... de uns meses só de exibição, né? Acredito eu. Talvez passou durante um, dois, três meses. Não tem muito material dele, não. Interessante, né? Uma pena que acabou assim, né? De uma forma muito rápida. Porque acredito que poderia ter sido um programa bem melhor trabalhado, né? É um programa bem anos 90. Tem uma proposta legal. É meio que uma paródia do filme, né? É que eu falei, de 77. Que é um filme de terror bem legal. Enfim, não tem muitas informações pra gente falar, né? Isso que me dá um pouquinho de raiva. Porque, tipo, tem a chamada, mas não tem tantas informações pra gente completar. Então a gente tem essas informações. Que era uma chamada de estreia. Tinha essa personagem, né? Chamada eu mesma, que eu gravei o nome. Não sei que atriz é essa. Quer saber o nome da atriz, coloque aqui. Tinha o Antônio Caloni fazendo esse personagem, né? Que eu me esqueci o nome. Mas é um personagem bem engraçado, né? Bem curioso. E também o programa passava sábado, 7h20 da manhã. Provavelmente ele passava ali depois do Grupo Ecologia, do Grupo Ciência. E antes do Xuxa Park, né? Acredito eu. Se você tiver mais informações sobre esse programa, tá, gente? Ou tiver gravações da manhã da Globo, sábado aí, de 96, 97, 98. Fiquem atentos aí, né? E disponibilizem alguma gravação desse programa. Ou mais chamadas, ou mais algum trecho, ou um programa completo, na íntegra. Enfim, eu acho que não vai dar nenhum BO de direitos autorais, não. Que é um programa bem esquecido da Globo. Inclusive, gente, se tiver um dia, uma atualização, sei lá, Vati. Se alguém posta mais alguma chamada. Ou posta, de certa forma, algum tipo de programa na íntegra, ou quase na íntegra, que eu vejo, eu vou trazer aqui, viu? Então, se tiver qualquer atualização, você volta. É, se tiver mais qualquer atualização, eu volto aqui pra gente poder atualizar. Mas você se lembra desse programa? Eu pesquisei aqui nas grades da Globo, nessa época de 97, tinha alguns programas bem interessantes, né? Tinha um salto para o futuro. Esse aí, muita gente se lembra, passava dia de domingo, né? De manhã cedinho. Tinha o Telejornal 2000, que pode até ser um tema aqui também do Elogic e a Mídia. Que eu fiquei curioso com esse Telejornal 2000. Era um programa que também passava nessa faixa de 720. Inclusive, entre 97 e 98, né? Porque naquela época tinha muitos esses programas da gente, né? Que meio que falavam como ia ser os anos 2000, né? Que a galera tinha aquela expectativa. Pug do Milênio. O SBT também lançou um programa que a gente pode até trazer aqui também no Elogic e Mídia. E esse a gente até sabe que tem alguns programas aqui no YouTube. Que é o Nosso Século, né? Que passava ali de manhã cedinho, seis e pouca da manhã. Enfim, a gente pode trazer algum desses programas aí, né? Meio que falava como seria o final do século, início do século XX, início do século XXI. Como seriam os anos 2000. Enfim, vamos terminar isso aqui. Neste sábado estreia contatos mais que imediatos. Você vai conhecer a gente especial, eu mesma e XPTO. Olha o nome, gente. XPTO. Bem o nome de um personagem de Star Wars, né? Não sei se eles se inspiraram. Não é que tem esse personagem, tá, gente? Em Star Wars, não sei se tem. Mas eu acho que não tem, mas é um nome bem Star Wars. XPTO. XPTO. Foi tu que criou esse nome, Watson? Não? Mas é a tua cara criar, né? XPTO. O que que é, gente? XPTO. Qual seria o significado? Porque provavelmente deve ser uma abreviação de alguma coisa, né, Watson? XPTO. Esse look dele aí eu acho um pouco inspirado no gênio, no gênio da Lamp. Inclusive esse programa, gente, eu sinto umas inspirações, né, de alguns filmes, né? Eu sinto inspiração de contatos imediatos de terceiro grau, de 77, de Star Wars, também de 77. Eu sinto também algumas inspirações de Aladdin de 1991 ou 92. Enfim, tem algumas inspirações. Deve ter mais que a gente não conhece aí, porque o programa é Lost Media, né? Enfim, meus amores, interessante, né? O Calone, Calone, deu pra reconhecer, né? Ah, moça, eu não reconheci, não. Por favor, quem souber o nome dessa querida aqui, me avise, viu, gente? Me avise. Ó, Watson, eu se eu tivesse, sei lá, acordado cedo, sete e pouca da manhã, em 96, 97, 98, tivesse passando esse programa, eu assistiria. E eu sei que o Vácio do outro lado e outras pessoas vão pensar, eu também, que é um programa tão estranho, mas tão estranho, que ele chama atenção, né? Chama atenção. Eu ia curtir esse programa, gente. Eu ia curtir esse programa. Uma pena que esse programa é Lost Media. Tomara que apareça algum trecho, né? Já apareceu uma chamada, né, Vácio? Só pode ser que apareça algum trecho, alguma coisa. Tem o Telejornal 2000 também. Eu vou atrás dessas informações do Telejornal 2000. Eu vou atrás, que eu também quero ver se é Lost Media. Provavelmente é. Eu vou atrás, eu vou atrás. Watson, quando botam coisas na minha cabeça. É igual o filme da Sessão da Tarde mesmo, que eu ralei pra encontrar aquele filme, gente. Inclusive, assistam esse Lost Media que eu fiz, que passou um filme em 2010, na Sessão da Tarde, que eu assisti. Um filme que um policial, ele tem um cachorro, aí o cachorro morre. Aí o espírito do cachorro, gente, ó a pataquada. Meio que encarna dentro de um bandido. E eu me lembro que eu assisti isso quando eu era criança, né? Há 14, 15 anos atrás. Aí eu falei, porra, eu vou atrás desse filme. Foi uma luta pra eu achar, mas finalmente achei. E depois de ter rodado a internet toda. E pra eu achar mais alguma coisa desse programa, vai, só do Telejornal 2000, ou de qualquer outra coisa, ó. É daqui pra ali, gente. Porque pense numa pessoa tentada. Estamos fazendo contato com a Terra para descobrir esse paraíso das ciências. Tem coisas que você nem imagina. Vamos experimentar? Vamos descobrir? Hoje então, venha comigo. Assista sábado às 7h20 da manhã. Contatos mais que imediatos. Um programa da Fundação Roberto Marinho. Aliás, o Telecurso 2000, que eu adorava, assistia muito, entre 2011, 12, 13, 14, quando eu ia para o colégio, de manhã cedinho, que eu estudava sempre de manhã, né? Só foi dois anos só que eu estudei de tarde, que foi 2008 e 2009. Mas o resto foi tudo de manhã, né? Que eu estudei entre 2006 a 2021. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. O Telecurso 2000 também, eu vou fazer uma hora um Elostia Mídia. Porque o Telecurso 2000, ele tem uma importância tão grande na minha vida, que eu descobri um negócio bem importante através do Telecurso 2000. Mas enfim, isso aí é papo pra outra história. Uma hora eu conto. Ou não conto também, que tá tudo certo. Mas o Telecurso 2000 era um programa muito, muito, muito legal. E eu adorava. E é um programa também, gente, né? Que tem umas cenas, né? Como aquele episódio do Caio Brat, né? Que o Caio Brat descobre... Ai, meu Deus, eu vou falar isso aqui, gente. Mas com todo respeito, ele descobre a masturbação. Enfim, tem um episódio também lá que a menina descobre que tá nascendo os pelos pubianos. Enfim, gente, o Telecurso... O Telecurso, Watson, é um negócio interessante, né? Ele é antigo, mas ele é bastante interessante. Bastante cheio de conteúdo pra gente poder comentar, né? Esse episódio dos pelos pubianos mesmo... Eu me lembro aí o da Tia Xofia, de Chiquititas, que ela é a mãe dessa menina, né? Aí ela fala... Da Xoxa... Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço. Cresceram e engrossaram. Na perna também. E nessa sala? É o quê? E nessa sala? Como? E nessa sala? Meu Deus, o que é isso, Tia Xofia? E nessa sala? Pior que ela não tá errada, não. Quando a gente tá na fase da pobreidade, que entre mais ou menos uns 11, até mais ou menos uns 16 anos, nasce muito pelo. Em partes que é melhor eu não falar aqui, porque eu tenho respeito ao fã e a vocês que estão assistindo. Ai, mãe, também cresceram e engrossaram. Mas que pergunta besta da menina. É claro que vai engrossar, gente. Principalmente quando você se depila aí que o pelo nasce mais grosso. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que quanto mais você raspa, mais grosso fica. Ficou estranho essa minha palavra. Ô fã, oi, é esse tipo de programa que o fã acordava de manhã cedinho pra assistir? Não eram necessariamente esses episódios, Watson, mas sim. Meu Deus. Ô fã, oi, desde criança que tu era safado, né? Sempre fui, Watson. Tu não era da igreja, não, fã? Ainda sou, Watson. Tu é também? Eu também sou da mesma igreja que o fã. A igreja da safadeza. Pois é, Watson. Ô fã, oi, é na xoxota? E aí, gente, acharam interessante, né? O calone, tipo de um gênio, né? Não sei se aquilo é um gênio, se é um robô, não sei o que que foi. Só sei que pintaram ele todo de azul, né? Inclusive, eu também estudo de azul aqui. Vem cá, filho. Aparece aqui, já que tu tá passando. Ó, meu bubezinho. Aqui, ó. É, fica aí em cima do sofá. Ele é bruto, gente. E o outro também tá dormindo aqui, ó. Cadê o Gugu? Ai. O Gugu também está aqui. Mas tá, filho? Ele é mais amoroso. Pronto, são irmãos. Durma os dois irmãos aí. Já saiu, Mistradinho? Mistrado saiu. E aí, gente? O que você acha disso tudo? Você se lembra desse programa? Tem alguma gravação? Se tiver alguma gravação, disponibilize que é melhor, né? E também não se esqueça, tá, gente? De se inscrever nesse canal. Ativar o sininho de notificações. Deixar o seu gostei no vídeo. Comentar, compartilhar o que você achou de tudo isso. E também não se esqueça, tá, gente? De me seguir no Instagram. Manda um bom dia oficial. Dá uma passadinha lá. Me manda uma mensagem que vale muito a pena, tá? Beijo. Eu amo vocês. E eu quero agradecer novamente ao Café com o Dubrágio por ter disponibilizado essa chamada, tá, gente? E é isso. Quero que continue recuperando essas relíquias. E colocando. Quem sabe, até não trago mais coisa. do Café com o Dubrágio aqui, né? Se ele trazer mais chamadas, assim, de programas que são lost media, talvez eu traga ele aqui novamente, tá? Tchau. Amo vocês. Valeu aí por tudo. Até qualquer hora.